Meu convidado do Carona de hoje é uma das vozes mais conhecidas do samba e do pagode aqui de Jundiaí. Vamos fazer pagode hoje aqui ou não? Bora ou não? Bem-vindo! Satisfação! Eu preciso saber de um lugar aqui de Jundiaí que você tem alguma história, alguma memória que você curte muito? Márcio, eu saí de Itu em 2000, então praticamente eu sou um cidadão jundiaense. Eu queria ir no Eloy Chaves, porque foi o bairro onde assim que eu saí de Itu, a dona Lúcia, o Lucelena e o seu Manuel, o bairro do Vaguinho, que hoje não é mais integrante do grupo, nos acolheu. Mas você já tinha uma relação com Jundiaí? Porque a banda é de antes. Eu comecei a tocar num grupo de escola chamado Os Mostarda. Era bem na febre que tinha os Mamonas Assassinas. A música já fazia parte da sua vida? Você já era cantor ou você brincava só? Sim, eu brincava, né? Porque não era uma coisa tão séria assim. Como é que você veio pra Jundiaí? Isso! E aí o pagode, o samba começou a fazer parte da sua vida? A nossa banda de escola se desfez. Eu comecei a conhecer outros amigos. Por volta desses outros amigos me apresentaram o samba. Era 99, 2000, o Só Ideal já existia. Daí nessa época, a gente conhecia um Só Ideal. Na realidade, o Vaguinho Bira. Vamos fazer um intercâmbio. Vocês vão pra lá, a gente vem pra cá. A gente já veio chegar e tocar aqui, numa casa que chama Sagitários. Foi a última apresentação do meu grupo que chamava Luz do Desejo. Aí os caras falaram assim, mano, ó, isso que não vai rolar mais não. Daí eu peguei e saí fora. O Vaguinho já me chamou. Eu falei, Vaguinho, mano, aqui já tá ruim, cara. Tem uma vaguinha aí, eu falei pra ele. Não tem uma vaguinha aí não pra mim aí não. Ele falou, o quê? Pode vir. E aí que eu falei da importância da tia Lúcia e do tio Manuel, que são os pais do Vaguinho. Que, poxa, como é que vai fazer? O moleque mora em Itu e voltar e voltar. E naquela época a gente não recebia um cachê super pesado pra manter todos os custos de ir de volta pra Itu, né? Aí eu falei pra minha família. Falei, gente, ó, desculpa, mas eu vou atrás do meu sonho. Mas você, quando falou com a sua mãe, ela imaginava que você fosse virar músico? Não, não, não imaginava. Ela achava que eu seria professor. Professor? Por quê? É, porque eu gostava de ficar, tipo, ensinando a galera. Quando eu ia em casa a gente brincava de escola e eu que ficava dando aula pra molecada. Mas você era bom em alguma matéria? Ah, eu gostava um pouco mais de inglês, gostava de geografia. O que você lembra do Eloy Chaves há 23 anos? Devia ser muito diferente, né? O Eloy, na verdade, eu sempre falo, é uma cidade, né? Eu também falo isso pros meus amigos. Eu lembro que a gente ia fazer os eventos do supermercado lá, da Cupercica. Aquela Serra do Japi, meu Deus do céu, eu solteiro. Como assim? Ah, porque vai falar que ninguém ia namorar naquele lugar lá. Tá mentindo, hein? Pô, mas qual lugar é? Se você julga aí, se eu falo, é o Japi. Mas onde você ia namorar? Lá em cima, lá. Hoje eu sou casado, hoje. Amor, pelo amor de Deus, não brinca comigo. Das vezes que tinha carnaval, a gente descia pro Iurapuru, mas a gente descia aqui e subia a pé também. Pô, que legal. Então, vixe, puxa, eu era roots mesmo, morador do Eloy Chaves, roots mesmo. Você ficou no Só Ideal, nessa primeira fase de um Só Ideal, quanto tempo? Foi de 2000 a 2014. Mas naquela época, aqui no interior de São Paulo, as pessoas consumiam muito. Demais, 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 demais. A gente chegou até a tocar nas rádios aí. O que a gente, acho que pecou nessa época, foi em relação a não ter visão de futuro. A gente não tinha um empresário que pudesse nos direcionar, um produtor que, quer dizer, o Hermerson e o Marcelo, que hoje são os nossos atuais produtores, eles sempre nos ajudaram. Mas aquela nossa visão era toda crua, né? Mas acho que fizemos um bom trabalho. Entregamos até hoje. Tem pessoas que lembram dos trabalhos que a gente fez. Você, nessa época, se deslumbrou? Até hoje, se você perguntar de um Só Ideal de hoje e de antigamente, a turma fala, cara, os caras sempre foram humildes. A humildade sempre teve atrelada a um Só Ideal, sabe? Mas quando vocês se separaram, enfim, eu não sei o que aconteceu. Sim, eu saí do grupo. Você saiu do grupo? Eu saí do grupo. Eu fiquei meio doidão. Aí falei, ah, quero sair, não quero saber mais. Mas por que? Vocês brigaram? Ah, na realidade, foi muita infantilidade da minha parte, sabe? Naquela época, todos trabalhavam fora. Todo mundo tinha um segundo trabalho. Isso, e todo mundo tocava. Um primeiro trabalho e o segundo trabalho era a música. E eu não, eu só queria ficar disso. Então, tipo, eu falei, comecei a induzir os meninos a me darem alguma coisa a mais. Subiu a cabeça? Não foi subir a cabeça, é um tipo de valorização a mais. Não era aqui. Eu sou o cara e subo e faço acontecer. E eu queria só ficar na música. E o grupo não estava numa fase da hora pra você fazer esse tipo de coisa. Isso que eu não soube entender. Eu saí em 2014, eles ficaram mais dois anos ainda. Aí em 2016, quando eu vi o vídeo do Bila, que o Bila falando que o grupo ia ter um hiato, eu entrei em contato com ele, pedi desculpas. Conversei com todo mundo também. O que você fez nesses dois anos? Então, comecei a tocar sozinho. Você continuou sozinho, então? Sim. Mas eu acho que o que eu errei, resumidamente, foi não ter sabido falar. Eu não procurei as palavras certas. Mas hoje, foi. A gente levou um puta tempo. Voltamos com o grupo Eu e Bira em 2017 e 2018. A gente fez um catado, eu e ele. Ficaram de bem de novo? Ficamos de bem, eu e ele. Beijo, Bira! E aí, em 2020, o Emerson, ele nos chamou. Vamos voltar com o seu ideal? Acho que a gente já está bom, mano. O que vocês acham? Eu falei, pra mim, vai ser um prazerzão, assim, mano. E todo mundo também vai poder ver, né? Essa nova geração que está vindo curtir agora. Além do palco, o que é que te faz feliz hoje em dia? Ah, minha família. Ter chegado onde você chegou? Também, também. Eu sou muito grato pelo que eu tenho. E pela sua amizade, cara! Você é incrível, mano. Desde o começo do Uzi, sempre dando oportunidade pra gente. Eu agradeço muito você ter aceitado esse convite. Você é muito querido. Posso dar um abraço? Ei! Eu estava esperando isso, né? Estava esperando isso, cara.